De peixe vivo até jabuticabeira, de café a canje de galinha. Será que dá pra vender de tudo na internet? Eu sou a Juliana Pineda aqui da Escola de E-Commerce e neste vídeo eu vou te mostrar uma lista de 7 produtos inusitados e outros nem tanto que são vendidos pela internet. E ainda vou te dar dicas de como escalar o seu negócio. Se você está procurando uma renda extra ou tem o sonho de empreender, eu tenho certeza que já pensou em vender pela internet. Imagina só, poder curtir uma praia ensolarada em plena terça-feira recebendo notificações de venda da sua loja virtual. É o sonho de qualquer pessoa, né? O problema é o que vender. Mas quer saber de uma coisa? Enquanto você está aí pensando, tem muita gente enriquecendo, vendendo produtos inacreditáveis pela internet. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre vendas na internet. Você não vai se arrepender. E agora, confira exemplos reais de produtos com alta aceitação no e-commerce e tire seu negócio do papel. E o primeiro item na nossa lista já é bem inusitado, viu? Peixes ornamentais Como a embalagem é desenvolvida especialmente para o transporte, A loja RS Discos vende peixes ornamentais para aquaristas há quase 20 anos e envia para todo o Brasil. Os peixes são enviados em uma embalagem selada, um oxigênio medicinal injetado e um líquido calmante para o peixe não sofrer no transporte. Além disso, a empresa envia um guia com todas as orientações necessárias para que o cliente saiba como adaptar o peixe no novo aquário. Legal demais, né? Caneta gel para decorar bolo Assim como o robo de páscoa de colher e o bolo de pote, todo brasileiro dos últimos anos se deparou com o famoso bento cake, aquele bolinho decorado com frases e desenhos engraçados. O que muita gente não sabe é que para fazer a decoração desses bolinhos é preciso usar canetas coloridas alimentícias, além de ter muita firmeza nas mãos. Essa loja de embalagens, por exemplo, identificou a oportunidade e integrou o produto originalmente linchado à sua loja online. Queijo com goiabada Esse doce tipicamente brasileiro também é conhecido como Romeu e Julieta. A loja virtual Caminho da Fazenda, por exemplo, tem se dado bem na internet com a venda desses e de outros produtos artesanais que vão desde queijo, doces da fazenda, antepassos artesanais e tábuas de frios. São produtos selecionados que são enviados aos quatro cantos do Brasil e adoçam a vida de muitos brasileiros. Item 4 da lista, café. Eu sei que o café não é exatamente algo surpreendente, mas eu quis trazer ele aqui para que você entenda que na internet tem espaço para itens inusitados e também para aqueles mais tradicionais, como é o caso do café. O café está presente na mesa dos brasileiros diariamente. E justamente por ser uma bebida tão popular, você deve estar se perguntando É possível vender café pela internet? A resposta é sim. Para muitos de nós brasileiros, o café é mais do que uma simples bebida. E a paixão pelo café já se estende para o mundo virtual. Além disso, o aumento significativo da produção de cafés especiais no Brasil reforça essa tendência. Nos últimos anos, muita gente se interessou pelos chamados cafés especiais. E o consumo dessa categoria de grãos cresceu subitamente. Tanto para consumo dos brasileiros, quanto para exportação. Até as grandes indústrias produtoras de café encontraram na internet uma forma de expandir seus negócios. Essa grande fábrica, por exemplo, além de vender cafés especiais, investiu também na venda online de máquinas de café expresso, xícaras e canecas, além de compartilhar diversas receitas no site que destacam o café como ingrediente principal. Canja de galinha e marmita congelada. Imaginem receber os amigos em casa para um jantar e poder encomendar porções de pratos congelados fresquinhos para surpreender os convidados. Ou então, facilitar o dia a dia com pratos congelados que preservam o sabor e o valor nutricional dos alimentos. Pois é, hoje em dia você pode encontrar pratos deliciosos dos mais simples aos mais sofisticados e comprá-los com total facilidade, sem precisar encomendar com muita antecedência. A loja virtual Let's Cook, por exemplo, conta com um cardápio variado que entrega desde pratos do dia a dia como marmitas congeladas, risotos e até canja de galinha. Jabuticabeira. Nos dias de hoje, é possível comprar online um pad de jabuticaba adulto e produzindo com uma facilidade de dar inveja. No Brasil, existe uma variedade de lojas virtuais destinadas à comercialização de mudas de plantas e árvores frutíferas. As lojas online oferecem uma entrega rápida e garantem a saudabilidade das plantas. A loja Plantei, por exemplo, dá dicas de cultivo, disponibiliza até um canal de WhatsApp para o comprador tirar dúvidas sobre o plantio e o manejo da muda. Se o pessoal está conseguindo vender até árvore na internet, a pergunta é Por que você ainda não está aproveitando essa oportunidade para vender seus produtos online? Snacks saudáveis para pets O mercado pet tem crescido muito no Brasil. Um exemplo disso é a busca por uma alimentação saudável, livre de conservantes, corantes e aromatizantes. Essa loja virtual, por exemplo, investe em petiscos desidratados com uma pegada natural. Eles oferecem aos cães alguns sabores bem específicos, tipo fígado suíno e coração bovino desidratado. A loja ainda oferece a BoxSmart, uma opção para os futores comprarem uma caixa com os snacks à escolha do cliente, ou melhor, do pet. Como escalar as vendas online? Agora que você já está convencido de que você consegue vender de tudo na internet, eu vou te dar dicas de como escalar suas vendas online. A plataforma de e-commerce é a base da sua loja virtual. Escolher uma boa plataforma de e-commerce é o primeiro passo para escalar suas vendas online. É através da plataforma que você vai conseguir gerenciar suas vendas online no site. Por exemplo, na plataforma Trade, você gerencia absolutamente tudo dentro do seu painel, o que facilita muito a vida dos lojistas, principalmente daqueles que estão começando nas vendas online. Você consegue configurar o seu site deixando a sua loja do jeitinho que sempre quis. Além de controlar o estoque, gerenciar os pedidos, cadastrar os produtos, fazer as integrações necessárias e acompanhar as vendas da sua loja. Falando em integração, na Trade você conta com mais de 600 integrações que podem te ajudar a vender mais, aumentando os seus canais de venda nos melhores marketplaces, como Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza e Shopping. Além da loja do Facebook, Sacolinha do Instagram e WhatsApp Business, a Trade ainda integra com as plataformas de anúncios, como Google Shopping, Facebook Ads e TikTok Ads. Você vende em diversos canais e administra tudo num só painel. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer a Trade, combinado? Isso é para você ver que com uma nova ideia e pouco investimento você consegue começar um negócio na internet, vender nos marketplaces e redes sociais. A internet democratizou o empreendedorismo e você pode começar a vender alguns produtos como renda extra e com o tempo se tornar uma loja grande e com um alto volume de pedidos. Mas para isso você precisa começar. Por isso eu vou deixar aqui na tela mais dois vídeos que podem te ajudar na sua jornada de vendas online. E não se esqueça de garantir sua inscrição no canal, combinado? Por hoje eu fico por aqui, mas eu volto em breve. Até mais!